Agora, na sua MGTV, leituras noturnas, comigo, Mariana Martins. Boa noite. Oi, gente. Hoje eu vou começar o meu videocast. Não é podcast, é videocast, chamado Leituras Noturnas, que era um hábito que eu sempre tive até a invenção do smartphone. E aí eu passei a ver celular antes de dormir e ler coisas da internet. E aí eu vou criar, estou criando hoje, lançamento Leituras Noturnas, que é onde eu vou pegar um livro que fica na minha cabeceira fazendo aniversário e acaba que eu pego poucas vezes para ler. Vou abrir uma página e vou ler, ou vou começar a ler do início junto com vocês e compartilhar essa leitura noturna com esse meu microfone, que é um broche. Então, vamos lá. Eu escolhi esse daqui. Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Segundo a Wikipédia, Friedrich Nietzsche nasceu no reino da Prússia no dia 15 de outubro de 1844, império alemão, e nos deixou dia 25 de agosto de 1900 com 55 anos. Foi um filósofo, filólogo, crítico cultural, poeta e compositor prussiano do século XIX, nascido na atual Alemanha. Escreveu vários textos criticando a religião, a moral, a cultura contemporânea, filosofia e ciência, exibindo uma predileção por metáfora, ironia e aforismo. E aí comprei esse livro numa feira de livros aqui em Arraial, Humano Demasiado Humano. Acho que é bem pertinente para o momento que a gente está vivendo. E aí eu abri aqui na página 26, porque esse livro, apesar de ele ter uma sequência, eu percebi que, independente da página que você abra, tem mensagens e lições. Então, aqui eu abri no defeito original dos filósofos. E vou ler pela primeira vez com vocês. A eterna veritas, expressão latina que significa eterna verdade. Como um elemento estável no meio de todos os turbilhões, como uma medida segura das coisas. Mas tudo o que o filósofo enuncia sobre o homem, nada mais é, no fundo, que um testemunho sobre o homem num espaço de tempo muito limitado. A falta de sentido histórico é o defeito original de todos os filósofos. Alguns até tomam, sem se dar em conta, a mais recente configuração do homem, tal como se propusiu sobre a influência de determinadas regiões ou mesmo de determinados acontecimentos políticos, como a forma fixa da qual é preciso partir. Não querem aprender que o homem evoluiu, que a faculdade de conhecer também evoluiu, enquanto alguns deles até se permitem construir o mundo inteiro a partir desta faculdade de conhecer. Ora, todo o essencial da evolução humana se produziu em tempos remotos, muito antes desses quatro mil anos aproximadamente que conhecemos. Nestes, o homem já não pode ter mudado muito. Mas o filósofo vê os instintos, entre aspas, no homem atual e supõe que estes instintos façam parte dos dados imutáveis da humanidade. E, a partir disso, podem fornecer uma chave para a compreensão do mundo em geral. Toda a teleologia... Gente, vim fazer uma consulta aqui no YouTube Google, porque eu não sei o que é teleologia. Qualquer doutrina que identifica a presença de metas, fins ou objetivos últimos, guiando a natureza e a humanidade, considerando a finalidade como princípio explicativo fundamental na organização e nas transformações de todos os seres da realidade. Teleologismo. Finalismo. Tipo, a teoria de tudo. É o que explica tudo. Então, vamos ver o que ele quis dizer aqui de novo, porque eu tenho que voltar aqui, né? Mas o filósofo vê instintos, entre aspas, no homem atual e supõe que estes instintos façam parte dos dados imutáveis da humanidade. E, a partir disso, podem fornecer uma chave para a compreensão do mundo em geral. Toda a teleologia está edificada sobre isso. Claro, acabamos de ver. Entendemos isso. Agora está entendido, né? De modo que se fala do homem nos últimos quatro mil anos como de um homem eterno, com o qual todas as coisas do mundo têm, desde seu início, uma relação natural. Mas tudo evoluiu. Não há realidades eternas, tal como não há verdades absolutas. Por conseguinte, a filosofia histórica é, doravante, uma necessidade e, com ela, a virtude da modéstia. Texto para ler mais de uma vez, com certeza. Esse livro foi escrito quando, gente? Humano, demasiado humano. É de 1878. Ou seja, século XIX. Meu amigo Áureo saberia falar tudo sobre essa data. É... Mas bastante atual, né? O pensamento dele. É isso, gente. Essa foi a leitura noturna de hoje. E... Vou tentar cumprir esse papel mais vezes, assim, na semana. Me digam o que vocês acharam e se vocês têm sugestões também de leituras noturnas. B, C, D, E, F, G C, D, E, F, G For Me C, D, E, F, G For Me